Seu presidente, vereadores, aos munícipes, muito boa tarde. Eu quero pedir para o líder de governo, eu gostaria que o líder de governo trouxesse algumas informações na próxima sessão, se fosse possível, com relação à lista de classificação dos professores da CT do município. Tivemos uma demanda bastante grande em procura dos professores, tendo uma dificuldade para acompanhar esta lista da classificação desses professores. Sabemos que começou as aulas e tem essa lista e os professores estão questionando a ordem que estão chamando. Então, tem professor muitas vezes pedindo a transparência onde está, porque eles viram a lista no início e agora não conseguem mais acompanhar, eles não têm esse acompanhamento, nobre vereador. Então, por isso, eu gostaria que o líder de governo pudesse trazer para nós uma forma e de que forma que esses professores possam acompanhar esta chamada para trabalhar no município. Muito obrigado.